Um dos advogados mais renomados do Brasil, o doutor Fernando Oliveira, ele que tem um serviço prestado em Feira de Santana, vai falar a respeito dessa reforma do fórum, dessa lentidão, tantos tempos, prejuízos que os advogados têm tomado em Feira de Santana, também sobre a eleição da UAB que está se aproximando. É uma alegria, é uma satisfação muito grande falar na sua TV Caldeirão do Polão. Com referência a essa pergunta que você me faz, é por demais conhecida, a Feira, a Bahia, o Brasil já tem conhecimento que a reforma do fórum estava prevista para acabar num tempo determinado, mas me parece que houve algum atraso e essas obras ainda continuam lá no fórum, a nível, me parece, sem assim uma previsão para o término, para este ano ainda de 2015, ela não acaba. É, doutor Fernando Oliveira, acúmulo de processo, são mais de 50 mil processos para cada juízes, aumentou o número de juízes, mas hoje não tem conforto, não se montrou uma estrutura para que os juízes pudessem atender durante esse período de reforma. Só acham um desrespeito do tribunal, dos desembargadores, para com o juizado, para com os advogados e os próprios, as pessoas que precisam do atendimento jurídico no fórum? Olha, Bolão, na verdade a gente presencia, verifica que as cadeiras estão bastante empoeiradas, os lugares que você anda, as paredes estão descascadas, na verdade é uma situação muito horrível para uma casa da justiça, o que eu acredito que será sanado e possivelmente no menor espaço de tempo que a gente possa imaginar. Eleição da OAB, como é que está o senhor, que é sempre decisivo, o seu voto, o seu apoio, como é que está doutor Fernando Oliveira? Olha, Bolão, a OAB em Feira de Santana, ela sempre foi bem disputada por ser uma cidade, a primeira cidade da Bahia, Feira de Santana é uma terra abençoada por Senhora Santana e sempre manteve uma eleição para a OAB da subsessão de Feira de Santana a nível elevado e nós esperamos que todos os advogados fiquem conscientizados e escolha o seu candidato. Evidentemente que me parece que nós já estamos bem próximos das eleições ainda no decorrer desse mês e aí nós teremos um resultado, saberemos, são dois candidatos. Quais são os candidatos? Olha, o primeiro candidato é um que já faz parte aí dessa diretoria da OAB, subsessão de Feira, é o Cavalhal e o outro é o Edivaldo Rodrigues. São dois candidatos na minha concepção, dois candidatos jovem, um ainda mais jovem do que o outro e nós vamos partir para a eleição para ver o resultado e ver quem é que sai vitorioso nessas eleições. Como é que o senhor vê essa questão, entristece o jurista, o advogado, a pessoa, o homem, doutor Fernando Oliveira, diante de tanto lamaçal, de tantas denúncias, de tantos empresários renomados que estão envolvidos nesse mar de lama de corrupção em nosso país, doutor? Não, absolutamente. A crise, ela é uma crise generalizada em todo o país, em todo o Brasil e eu acho que cada um de nós, ser humanos, agora nas próximas eleições para prefeito, para deputado, nós precisamos saber melhor, Paulão, nós precisamos sabermos melhor a quem você vai escolher um candidato, a deputado, federal, a prefeito, para evitar essa situação danosa que aí nós estamos vendo, bem como vereador. Nós temos uma Câmara, afinal de contas nós temos uma Câmara numa cidade que ostenta hoje um milhão, um milhão e duzentos mil habitantes. Então precisamos escolher uma Câmara que possa, com coeso, determinação, agora os novos vereadores serem levados àquela casa para o bem-estar de Feira de Santana. Com referência a esse mar de lama, como você acaba de se expressar, evidentemente que nós estamos vendo aí agora a resposta e o Brasil está tomando o seu rumo certo, aquele que deve tem que pagar, Paulão. Evidentemente que nós estamos vendo aí agora diversos, dezenas e mais dezenas de altos empresários sendo levado, sendo levado a pagar o preço que ele cometeu no passado, o erro, e com devolução até de inumerares. A TV Caldeirão agradece ricos detalhes por esses juristas, esse grande advogado. Uma satisfação muito grande sobre prestar esse esclarecimento nesse fim de ano aos nossos internautas e dizer que é uma satisfação muito grande eu, nesse momento, ter a honra de poder entrevistar e também a TV Caldeirão ter a oportunidade de poder esclarecer essas explicações que foram dadas por Vossa Excelência. Muito obrigado. Sem dúvida, Paulão, eu, nesse momento, nós estamos bem próximos do Natal, nós estamos também a caminho de uma mudança de ano de 2015 para 2016, essa festa que se chama Festa de Ano Novo, Natal, eu quero aqui deixar registrado a minha solidariedade a todos que fazem a TV Caldeirão, a todos os seus familiares, a todos os seus ouvintes da Bahia, de Feira de Santana, do Brasil e do mundo, porque a TV Caldeirão, nós sabemos que ela alcança o mundo. A minha família estava lá na França há meses atrás, há cerca de oito meses atrás e alcançou a TV Caldeirão perfeitamente, nitidamente limpo, sendo assistida por dezenas de pessoas. E isso é uma honra para a Feira de Santana, é uma honra para mim que sou filho dessa terra e dizer a você que nós desejamos cada vez mais sucesso para você como diretor-presidente desse aglomerado. Sucesso para todos que compõem a TV Caldeirão e fico muito alegre, Paulão. Fico muito satisfeito, fico muito feliz em poder agora estar aqui à sua frente dando essa entrevista a um dos meios de comunicação que é a TV Caldeirão, que tem levado de ponta a ponta aos quatro cantos de Feira de Santana, a Bahia, o Brasil e o mundo, como já me reportei, a informação precisa e segura. Se todos, se todos nós tivéssemos consciência e tiver exatamente tempo, deverá sintonizar na TV Caldeirão todos os dias de segunda a sexta-feira e assistir porque a TV do Caldeirão, na verdade, ela transmite e retransmite a notícia que ocorre em Feira da Bahia e no Brasil. A TENGÉPIA 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 A TENGÉPIA